Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você aí companheiro rubro-negro que vai participar desse debate. Eu quero te dizer que vou gravar esse vídeo aqui muito irritado, de fato eu diria que o psicológico naturalmente fica prejudicado quando você lê algo assim, você percebe que mesmo sem querer o companheiro Marcos Braz confessa que foi o culpado, eu diria imediato, mas com a anuência também do Rodolfo Landim, outro culpado pela perda de dois títulos consecutivos nesse ano, eu não sei se o Flamengo ganharia do Real Madrid, mas era obrigação estar lá na final contra o Real Madrid, mas contra o Palmeiras isso está bem tipificado e apenas confirma, mesmo que ele não queira confessar, mas é a ratificação daquilo que eu havia falado para vocês, ou seja, são dois incompetentes e eu quero deixar bem claro isso para vocês, precisam cair os dois, porque na verdade conquistam títulos porque tem obrigação de conquistar, porque o título na verdade advém dos valores individuais que nós temos, do valor monetário do nosso elenco, inclusive, pode verificar, um elenco que custa mais de 890 milhões, mas as perdas de títulos para equipes que são inferiores às nossas se enfileiram, são muitas, de 12 títulos importantes o cara perdeu 7 deles, é muito título perdido por bobagem, ele confessa aí, portanto eu estou muito irritado, mesmo assim eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, e eu vou deixar aí na descrição o link para você poder baixar o OneFootball, porque quando você baixar o OneFootball não vai pesar nada no teu celular, não, é muito rapidinho e é gratuito, quando você baixar e começar a se informar você vai entender muitas coisas que eu digo aqui, eu tenho certeza absoluta, táticas e também de gestão, porque esse Marcos Braz é um tremendo de um trapalhão, ele deu uma entrevista para o GE, não sei se vocês já leram, eu vou aqui reagir muito rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, mas depois era importante que vocês dessem uma lida nisso para vocês entenderem a quantidade de absurdos que esse cara fala sem querer, imagina se ele fosse confessar tudo, ele confessa sem querer, porque não tem para onde sair, as perguntas foram bem feitas, mas se ele fosse falar tudo, aí companheiro, você sairia aí da tua mesa de trabalho agora, nessa quinta-feira à tarde, sairia da praia de onde você estivesse, eu tenho certeza, para ir lá protestar na porta da gávea para que esse cara saísse, porque eu vou te falar uma coisa, é muita burrice, presta bem atenção, Marcos Braz diz que Flamengo não se arrepende da saída do Dorival, precisava ser trocado, aí ele bota aqui exclusiva ao GE, à TV Globo, como ele gosta, está ali para a Globo, está ali para o GE, é o que ele gosta de fazer, acende aquele charuto dele lá e começa a destilar as besteiras que ele faz. Aí está aqui, a surpreendente eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial, suscitou a seguinte questão, vale a pena mexer no comando do time dois meses antes do início do torneio? Eu quero lembrar você aí que eu dizia o seguinte, como é que substituiu o Dorival? Dorival não é o técnico ideal para o Flamengo no ano de 2023, agora tem que saber quem vai botar, e esse cara que botar tem que ter o compromisso de não mudar, porque na época nós fizemos essa análise, Flamengo no início do ano tem duas competições, vai assimilar os movimentos, as dinâmicas novas, o treinador vai querer o DNA dele no time, vai preservar e aprimorar o legado, lembra que nós falamos isso? Falei muitas vezes, você que está chegando aí agora pode achar que não, pô, que eu esteja falando isso porque perdeu, mas eu tenho falado isso muitas vezes e que era muito arriscado, e ele admite isso aqui. Aí a primeira pergunta, entrevista de 40 minutos, de duração, eu não vou botar aqui a entrevista, o vídeo, porque senão eu vou me prejudicar aqui no canal. Aí ele aqui, eu entendo a pergunta que é pertinente, assim como o questionamento da torcida com os resultados, quando os resultados não vêm. O Flamengo na Libertadores teve o maior aproveitamento da história de um clube, ganhou de 12 a 13 jogos, mas não foi o Vitor Pereira que fez isso, isso é o ano passado. Na verdade a torcida do Flamengo está irritada agora, assim como ficou irritada em 2021, pelas bobagens que fez também, como ficou irritada em 2020, também pelas bobagens. Então o cara começa a falar da história do Flamengo, só falta ele falar da era do Zico, que muito possivelmente ele não tinha nem nascido, não sabia nem o que era o Flamengo, ainda não sei quantos anos ele tem, mas só falta falar da era do Zico. Então o cara vai tangenciando, ele vai colocando ali as respostas dele para poder atenuar tudo, e o torcedor vai caindo nesse conto da sereia aí e continua apoiando. Mas a verdade é que ele confessa, você vai ver, a gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e transparente que precisava ser de fazer a troca de comando, e assim foi. Pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido, o resultado, mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. E a gente entendeu que precisava ser trocado, foi trocado. Bom, aí tudo bem, ele trocou. Questionado se o Flamengo procuraria outro profissional caso não tivesse Vitor Pereira no radar, foi enfático, mentira. O Vitor Pereira foi indicação de empresário. O Landin tinha dado uma entrevista três dias antes, falou que queria o Dorival no Flamengo, que estava fazendo tudo para o Dorival ficar. Indicação de empresário. Esses caras se movem por essas indicações, eu já falei isso aqui para vocês, é tudo mentira isso, ele não achou, tecnicamente, você vai ver, tem um trecho aí dessa entrevista que ele vai confessar. Tem ali um, sem querer, tem uma lógica de indicação empresarial, e aí vocês interpretem como vocês queiram, mas é essa a lógica dele, ele não analisa dentro do campo, porque se ele tivesse analisado bem, ele não teria caído aí nessas argumentações que muitos dizem aí, que o Vitor Pereira é igual ao míster, não é. O Vitor Pereira não pratica o mesmo modelo que o Flamengo praticou no passado. O Vitor Pereira tem outro modelo de jogo, completamente diferente. E quando chegou aqui, ainda falou que não ia pintar a casa de novo. Vamos lá. Questionado se o Flamengo procuraria outro profissional, caso tivesse o Vitor Nadal, foi enfático. Braz emendou que a questão financeira não foi a única. Quando você está dentro de uma negociação, de uma análise, de renovação, você analisa o custo-benefício e todos os itens. Se falar para você que teve a questão financeira somente, seria muito raso. A gente analisa todos os aspectos, inclusive. Mentira. Braz abordou a chegada do Vitor. O dirigente afirmou que o Flamengo já conhecia. Se o Flamengo conhecia o Vitor Pereira, saberia muito bem aquela análise de desempenho lá que não serve para nada? Não estou falando mal dos companheiros, não. Eu estou falando que não serve para nada porque eles não usam essa análise. Se tivessem feito uma análise como eu fiz depois da Copa do Mundo, com calma, depois de muito tempo do Vitor Pereira ter sido contratado, se tivesse feito essa análise, eu não tenho nenhuma dúvida. Saberia que o Vitor Pereira não tem o mesmo modelo de jogo do Flamengo. Que o Vitor Pereira não é nada impressionante, que o Vitor Pereira não gosta de jogar lá no alto, que o Vitor Pereira é retranqueiro. Você aí não pode negar isso. Olha a entrevista do Vitor Pereira dizendo que quando o Flamengo precisava atacar, quando o Flamengo precisava empatar aquele jogo, ele se preocupou com o sistema defensivo e tirou dois meias e botou ali um time completamente inoperante que só fez o segundo gol porque foi uma bola rebatida lá, Palmeiras, dentro da área. Se ele tivesse feito esse estudo, se não tivesse sido indicação do empresário amigo dele, eu tenho certeza absoluta que ele não contrataria o treinador, porque eu creio que era altíssimo, como ele próprio diz aqui. Aí ele fala que já tinha mapeado o Vitor Pereira, enfim, aí trouxe o Paulo Souza. Vamos lá, e aí trouxe. Braz admitiu, porém, que o Flamengo arriscou alto ao fazer a troca com o Mundial bater na porta e diante de um intervalo de 38 dias entre o primeiro treino dado por Vitor e a estreia do torneio. Veja bem que a reportagem aí, se você for ler até o final, não aborda os 60 dias de férias. A reportagem, ela apenas fala do hiato que compreende o Vitor Pereira chegando no Flamengo e o início do Mundial, que são 38 dias, mas não fala dos 60 que o Flamengo ficou dentro de casa, com jogadores andando por aí. Quando eu reclamei a época dessas férias todas falando que o Flamengo tinha dois compromissos, um monte de gente veio aqui falando que eu era mimimi, que eu era da Flamengo e mimimi, que já estava reclamando que o Flamengo tinha acabado de ganhar libertadores e que eu não podia reclamar, e que os caras mereciam 60 dias de férias. Quando você próprio, companheiro, sai 3 horas da manhã para trabalhar e volta às 2 da manhã, cochila 15 minutos e volta para o trabalho. Mas vamos lá. Se eu não soubesse desse risco, não poderia estar no cargo que estou. Olha isso. A gente sabia desse risco. Você não pode imputar somente ao tempo de trabalho o resultado que não foi o que queríamos entregar. Eu não entendo nada que ele fala. Ele fala tudo embolado. A diretoria do presidente Landim está há quatro anos fazendo muita entrega, e ele vai falar de novo, de novo do passado. E não é muita entrega. Porque se você for considerar aí que nós temos três títulos importantes para disputar, e é verdade, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, de 2019 para cá, você tem 3 em 19, 3 em 20, 3 em 21, 3 em 22. São 4 vezes 3, 12. O Flamengo ganhou 2 em 19, 1 em 2020, nenhum em 2021, e 2 títulos em 2022. Então o Flamengo perdeu 5 de 12, com o elenco mais caro da América do Sul, custando quase 1 bilhão de reais. Isso é uma falácia que esses caras falam. Isso aí, meu amigo, foi ter retirado de você a hegemonia. Aí você vai falar, mas Gil, historicamente, historicamente é uma outra história, porque o Bandeira ficou um tempão aí, preparou o clube para ser rico, preparou o clube para gerar receita, e esses caras tinham obrigação de ganhar. E eles perderam muitos títulos como esses dois agora, ou ao menos um, nós não sabemos se íamos ganhar do Real Madrid ou não, mas ao menos um de bobeira. E vai perdendo o título, e vai perdendo o título. E eu estou falando 5 de 12, só dos mais importantes, fora a final da Supercopa do ano passado, a final da Supercopa desse ano, enfim. Mas agora vai jogar aí contra o time egípcio, pelo terceiro lugar, vai ganhar o jogo, porque eles vão se esmerar, vai ficar tudo como o Dante no quartel de Abrantes. Vai ficar tudo bem, os torcedores que vão estar lá vão se abraçar, vão comemorar com o time, vão tirar foto e tal, que nem aquele jogo contra o Ceará aqui, depois do Belga ter entregue a paçoca lá em Montevidéu. Igualzinho, sempre engambelando a torcida, faixa de apoio, enfim. Aí está aqui, se eu não soubesse desse risco, eu não poderia estar no cargo que estou. Olha isso, o cara sabia que o risco era alto. Alto, é o que ele fala aqui. Alto, ele diz aqui em bom tom, foi ele que falou. Marcos Braz admitiu que arriscou alto ao fazer a troca com o Mundial batendo a porta. É isso que ele fez. Arriscou alto e não analisou o treinador que iria chegar ali. Que substitui a Rascaeta, que substitui o Everton Ribeiro tendo que empatar o jogo. Com um modelo de jogo completamente diferente do nosso. Aí ele fala aqui, numa autocrítica, raríssimo isso, o comandante de futebol rubro-negro reconheceu que poderia ter trazido mais contratações nesse ano. Quer dizer, ele reconhece, mas diz aqui, tivemos um calendário atípico em relação a contratações. Entendemos que poderíamos ter sido um pouco mais agressivos no mercado, mesmo trazendo o Gerson, que é uma grande contratação. Sua companheira, rubro-negro, entenda uma coisa, ele prometeu aquilo na época da eleição. Era o que ele queria. Entenda isso. Enquanto você não entender que aquilo ali era bravata eleitoreira, que você foi enganado, assim como aquele vídeo lá que o Landim gravou dentro do Maracanã, no campo, assim como aquele prometendo o estádio, isso tudo é bravata. Era eleitoreiro o discurso. Você precisa entender isso. Tem uma reportagem completa aqui. Aí está aqui, todo mundo dentro do departamento queria fazer as contratações com jogadores de maior potencialidade para termos um resultado diferente, mas infelizmente não conseguimos fazer mais com contudência. Outros tópicos da entrevista. Aí está aqui, diante desse cenário de dificuldade para contratar e calendário diferente de pouco tempo para quem viesse a substituir o Dorival, não seria mais prudente manter o comando anterior, perguntaram. Se a gente estivesse fazendo essa entrevista antes, disse ele, você não seria tão contudente somente nessa pergunta. Uma ova, porque eu já estou questionando isso há um tempão, porque eu fui um dos únicos que falei que o Vitor Pereira não era igual ao míster, que o Vitor Pereira praticava um futebol, um modelo de futebol diferente, que o Flamengo tinha que se adaptar. Eu falei que tinha que ter ficado o Rodinei. Eu falei que o Flamengo iria ter problemas na lateral direita. Eu falei que o Varela não jogava nada, porque eu vi os jogos dele também na Copa do Mundo. Eu falei para não vender o João Gomes, que inclusive ele fala aqui, e é um absurdo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Depois da disputa do terceiro lugar, o Flamengo ter a Recopa. Aí ele fala de mais desafios. E diz assim, por incrível que pareça, tem uma parte que ele fala que está tranquilo. Temos que fazer as entregas para a torcida ter personalidade. Infelizmente, não podemos reverter os resultados que ficaram para trás, mas ele quer falar dos resultados positivos. É engraçado, dos positivos ele fala, dos negativos não. Aí ele diz aqui, há necessidade de reforços. Aí ele fala assim, o Flamengo tem que se reforçar sempre. Aí chega aqui numa parte da entrevista que ele fala, João Gomes fez falta? Poderiam ter tentado fazer a venda mais à frente? Olha isso aqui. Se for pelo resultado do Awilau, não. A gente teve dois pênaltis em que nenhum dos dois o adversário tinha posse de bola. Com 46 minutos do primeiro tempo, temos um jogador expulso para o segundo amarelo, sendo que o primeiro foi uma vergonha. Se analisar somente esse jogo, o João Gomes não poderia ter ajudado tanto. É bobo. Bobo. O Flamengo perdeu contra o Palmeiras porque não tinha um volante de marcação ali, como o João Gomes. E o Flamengo perdeu esse jogo de novo. De novo. Porque não tinha o João Gomes ali. Se tivesse o João Gomes ali, o Flamengo não teria perdido esse jogo. É sério. Pelas características do jogador. O Flamengo deixou muitos espaços ali que acabaram concorrendo para os dois pênaltis. Que acabaram concorrendo, inclusive, para a entrada do Pulgar, que é outro bagre, quero deixar claro aqui, que é outro bagre que veio aqui para o Flamengo e que entregou a paçoca ali no meio do jogo. Então, ele está mentindo de novo. Porque ele vendeu o João Gomes e agora vai ter que contratar o outro lateral bagre. Porque com 100 milhões você não compra nada. Mais importante para ele são os negócios. Mas tem uma outra aberração aqui. O cara pergunta para ele, quanto você acha que essa derrota deixa pedras no caminho do Vitor Pereira? Ele fala, a derrota deixa pedras no caminho de todo mundo. Essa pergunta só poderá ser respondida um pouco mais na frente, com a entrega de toda a temporada. está muito cedo para abordar essa questão. Aí ele bota aqui, em outras entrevistas, você disse que não gosta de trocar treinador. Tem um pavor disso. E fica demorando ali com o Domi, fica demorando com o Rogério Senna, fica demorando ali com o Paulo Souza, treinadores que ele, de fato, não escolheu com critério, assim como com o Vitor Pereira também. Aí ele fala aqui da Recopa e diz aqui o seguinte, olha, vocês definiriam a saída do Dorival em 25 de novembro e sabiam que o Vitor Pereira só assumiria o time na primeira semana de janeiro. Jogavam o suficiente o tempo? A partir do momento que a gente faz essa troca, sim. Se perguntar se é o ideal, não. Mas tivemos tranquilidade para fazer essa troca como a gente fez. Que tranquilidade, cara! Que tranquilidade! O torcedor rubro-negro está tranquilo, tem mais de 10 mil rubro-negros chegando hoje lá no Marrocos. Muita gente aí tomando prejuízo com o que investiu para estar lá. O Flamengo não passou da semifinal. Que tranquilidade de fazer essa troca foi essa? Olha o que ele gera de prejuízo para o torcedor. Para ele que está fumando aquele charuto cubano dele lá, tomando uísque, no melhor hotel que tem em Rabá, está ótimo. Mas o torcedor que está aqui em Rabá, do que viaja para lá, ele não pensa. Me desculpando aqui o termo. Mas não há nada que vocês possam abrir sobre os motivos que pesaram para a troca, sejam eles financeiros, técnicos, táticos ou físicos. Ele não dá para abrir. Sabe por que não dá para abrir? Não dá para abrir porque ele sabe muito bem que foi indicação do empresário amigo dele lá. Viu? Agora está aqui. O Flamengo tem sempre mirado jogadores de Copa. Falta tentar mercados periféricos. Enfim, no momento, por exemplo, o Flamengo carece de um volante de pegada como o João Gomes. Aí ele fala aqui, ele tangencia. Ele fala do goleiro, ele fala do Pedro, do Gabigol, fala do Ayrton Lucas, mas não responde. Enfim, meus amigos, é o seguinte, se você quiser continuar a cair na astúcia desses caras, se você quiser continuar a achar que o Rodolfo Landinho é o melhor presidente do Flamengo da história, você pode achar. se você achar que o Marcos Braz é maravilhoso dirigente, então você pode achar. Enfim, mas para mim, foi uma tremenda de uma burrada e ele mesmo sem querer confessa a incompetência dele. Baixa um futebol aí que você vai ter mais propriedade para falar sobre futebol. Se inscreva aí no canal, mais tarde tem uma live. Desculpe aqui a minha irritabilidade, mas enfim, eu não tenho outra forma de apresentar esse vídeo, porque eu realmente, me desculpe o tempo, eu estou muito puto aqui. Até mais tarde. Saudações.